Cântico dos Cânticos Leve-me o rei para os seus aposentos, das mulheres para a amada. Em ti nos alegraremos e nos regozijaremos, anunciaremos o teu amor mais do que o vinho, da amada para o amado. É com toda razão que te amam, da amada para as mulheres. Estou morena, mas sou bela, ó filhas de Jerusalém, escura como as tendas de Quedar, bela como as cortinas de Salomão. Não repareis em eu estar morena, pois o sol me queimou a pele. Os filhos da minha mãe irritaram-se comigo e me puseram a cuidar das vinhas, da minha própria vinha, porém não cuidei. Da amada para o amado. Diz-me tu a quem meu coração ama, onde apacentas teu rebanho e onde o fazes descansar ao meio-dia, para que eu não ande entre os rebanhos de teus companheiros como uma mulher coberta com véu? Do amado para a amada. Se não sabe, estou a mais bela entre as mulheres. Segue o caminho das ovelhas e cuida dos teus cabritos junto às tendas dos pastores. Eu te comparo, ó minha amada, a uma égua das carruagens do faraó. Belas são as tuas faces entre os teus brincos e belo é o teu pescoço com os colares. Das mulheres para a amada. Faremos para ti brincos de ouro cravejado de prata. Da amada para o amado. Enquanto o rei se inclinava, o meu nardo espalhou a sua fragrância. O meu amado é para mim como uma pequena bolsa de mirra que passa a noite entre os meus seios. O meu amado é para mim como um ramalhete de flores de rena das vinhas de Engede. Do amado para a amada. Como és bela, ó minha amada. Ah, como és bela. Os teus olhos são como pombas. Da amada para o amado. Como és belo, ó meu amado. Como és amável. Ah, como és encantador. Vissoso é o nosso leito. As vigas da nossa casa são de cedro e os caibros de cimpreste. Cântico dos Cânticos, capítulo 2 Eu sou a rosa de Saron, o lírio dos vales. Do amado sobre a amada. Como um lírio entre os espinhos, assim é a minha amada entre as moças. Da amada sobre o amado. Como uma macieira entre as árvores do bosque, assim é meu amado entre os rapazes. Tenho prazer em sentar-me a sua sombra, e o seu fruto é doce ao meu paladar. Levou-me ao salão de banquetes, e o seu estandarte sobre mim é o amor. Sustentai-me com passas, confortai-me com maçãs, pois estou doente de amor. O seu braço esquerdo ampare a minha cabeça, e o seu braço direito me abrace. Da amada para as mulheres. Ó filha de Jerusalém, eu vos faço jurar pelas gazelas e costas do campo. Não acordeis nem provoqueis o amor até que ele o queira. Da amada sobre o amado. É a voz do meu amado. Vede, aí vem ele, saltando pelos montes, pulando pelas colinas. O meu amado é semelhante a um cervo. É como um filhote de coça. Vede, lá está ele em pé atrás do muro, olhando pelas janelas, espiando pelas grades. Do amado para a amada. O meu amado me fala assim. Levanta-te, minha amada, minha bela, e vem. Olha e vê que o inverno já passou. A chuva cessou e já se foi. Aparecem as flores na terra. Chegou o tempo de cantar. E já se ouve o arrulhar da rolinha em nossa terra. A figueira começa a dar os seus primeiros figos. As vinhas estão em flor e espalham a sua fragrância. Levanta-te, minha amada, minha bela, e vem. Pomba minha, que andas pelas fendas da rocha, nos esconderijos, nas encostas dos montes. Mostra-me o teu rosto. Deixa-me ouvir a tua voz. Pois a tua voz é doce e o teu rosto é lindo. Da amada para o amado. Apanhai para nós, as raposas, as raposinhas, que devastam as vinhas, pois as nossas vinhas estão em flor. O meu amado é meu, e eu sou dele. Ele cuida do seu rebanho entre os lírios. Antes que surja o dia e fujam as sombras, volta, amado meu, e faz-te semelhante ao cervo e ao filhote da coça sobre os montes de Beter. Da amada sobre o amado. De noite em meu leito procurei aquele a quem o meu coração ama. Procurei-o, mas não achei. Eu vou me levantar e percorrer a cidade. Pelas ruas, pelas praças, buscarei aquele a quem o meu coração ama. Eu o procurei, mas não achei. Encontraram-me os guardas quando faziam a ronda pela cidade. Eu lhes perguntei, por acaso vistes aquele que eu amo? Mal tinha passado por eles, quando achei aquele a quem o meu coração ama. Eu o segurei e não deixei ir, até que o levei para a casa de minha mãe, para o quarto daquela que me concebeu. O que vem subindo do deserto como colunas de fumaça, perfumado de mirra, de incenso e de todo tipo de aromas das especiarias dos mercadores? Vede é a liteira de Salomão, escoltada por sessenta guerreiros dos mais valentes de Israel, todos armados de espadas, experientes na guerra, cada um com a sua espada preparado para enfrentar os pavores noturnos. O rei Salomão fez para si uma liteira com madeira do Líbano. As colunas fez de prata e o estrado de ouro, as almofadas forradas de púrpura e o interior foi cuidadosamente revestido pelas filhas de Jerusalém. Ó filhas de Sião, sai e vim de ver o rei Salomão. Está com a coroa com que sua mãe o coroou no dia do seu casamento, no dia da alegria do seu coração. Cântico dos Cânticos, capítulo 4 Do amado para amada Como és linda, amada minha! Ah, como és linda! Os teus olhos são como pombas por trás do teu véu. O teu cabelo é como o rebanho de cabras que vem descendo pelas colinas de Gileade. Os teus dentes são como o rebanho das ovelhas tosqueadas que sobem do lavadouro, e das quais cada um tem gêmeos, e nenhuma delas está sem cria. Os teus lábios são como um fio vermelho, e a tua boca é linda. As tuas faces são como as metades de uma romã por trás do teu véu. O teu pescoço é como a torre de Davi, construída como sala de armas, em que estão pendurados mil escudos, todos eles escudos de guerreiros valentes. Os teus seios são como os dois filhotes gêmeos da gazela, que repousam entre os lírios. Antes que rai o dia e fujam às sombras, irei ao monte da mirra e à colina do incenso. Tu és toda linda, amada minha. Em ti não há defeito algum. Vem comigo do Líbano, noiva minha. Vem comigo do Líbano. Desce do topo do Amana, do topo do Seni e do Hermon, das covas dos leões, da montanha dos leopardos. Os teus lábios, noiva minha, são favos que destilam mel. Leite e mel estão debaixo da tua língua, e a fragrância das tuas vestes é como a fragrância do Líbano. Jardim fechado é minha irmã, minha noiva. Sim, jardim fechado e fonte selada. De ti brota um pomar de romãs, com frutos excelentes e flores de rina e nardo. Nardo e açafrão, cálamo e canela, com todo tipo de madeiras aromáticas, mirra e aloés, com todas as principais especiarias. És fonte de jardim, poço de águas vivas, correntes que descem do Líbano. Da amada para o amado, desperta vento norte e ventur vento sul, assopra no meu jardim, espalha a fragrância dele. Que o meu amado entre no seu jardim e coma os seus frutos deliciosos. Música